HeyMate, aqui é o Rodolfo. HeyMate, aqui é o Lucas. E esse é o Resumate, o resumo de 7 dias de conteúdo em 15 minutos da HeyMate. Eu tinha que colocar a HeyMate no meio. Eu nem lembro o que você fala, cara. De verdade. A gente só precisa arrumar isso, porque acho que deve estar, tipo, no... Acho que esse aqui é o 13. Arrumei-te. O podcast do desorganizado, né? Esse é nosso mesmo. Muito bem, cara. Meu olho tá coçando muito, velho. Nossa, hoje a gente tá muito zoado, né? Tá, meu? Galera... Tipo, eu tô com uma barba aqui. Cara, eu falei pra você que tá coçando horrores. Tem que passar Rodol, cara. Paga nós, hein? Toda marca que a gente fala, a gente vai pedir pros caras pagarem. Cara, tomei a vacina, então um lado meu tá morto, assim. Eu acho que você vai virar um jacaré, velho. A cuca. Tipo isso, velho. Ô, galera. Ô, galera. Olha o respeito, né? Galera, nós vamos falar sobre sete dias de conteúdo em 15 minutos. Isso quer dizer que a gente vai pegar os conteúdos do Instagram, vamos pegar os conteúdos do Telegram, vamos pegar os conteúdos do podcast, enfim, do Matecast, né? E vamos falar aqui, você vai aprender inglês em 15 minutos. E muitos conteúdos, né? Vamos lá. Tá vendo? Essa apresentação foi melhor do que a primeira que eu fiz. Sim, cara. Não tem que ter vinheta, né? Na próxima a gente começa... É vinheta que chama? É, acho que... É, é. Vinheta é tipo a introdução, assim, né? É, cara. Só falando também, tipo, vem amigos da Rede Globo. É uma vinheta? Acho que não, né? Aquilo ali é um bordão, talvez. Ah, então é um bordão. Muito bem. Vem amigos da Resumate. Olha lá, ó. Chegando os boletos pra pagar aqui. Vamos lá, Lucas. O que a gente falou segunda-feira? A gente falou, teve ali um post de W8 words e o ever. É isso? Isso aí, cara. Por exemplo, whatever, whoever, whenever, wherever. Whatever. Exatamente. Então, vamos falar de cada um deles aqui. O que significa o whatever? Whatever. Cara, tipo... Seria um tipo de qualquer maneira, né? De qualquer jeito. Exatamente. E o whatever, dependendo do contexto, quando você, tipo, você... Ah, tira pra lá. É verdade, é verdade. Tanto faz. Whatever. Whatever. Whatever you say, you're right. Então, é... Qualquer coisa, né? Que você... Porque quer dizer que você diga... Quer que você diga... Que você está certo. Muito bem. Whoever. Whoever, ele já entra no contexto de pessoas, né? Quem quer. Quem quer que seja, né? Whoever it is... Is my friend. Muito bem. Ok, muito bem. Whenever. Whenever, sempre que. Sempre que. Dá um exemplo aí. Correct me, please, whenever necessary. Então, sempre que necessário, me corrija. Ok, pode deixar. É... O que mais? Wherever. 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 Isso é uma música, não é isso? Wherever you go? Exatamente. Canta aí. O refrão é... Se eu fosse um anjo... É... Acho que você está cantando a versão brasileira do Pedro e Thiago, cara. Olha a ofensa com o Kiko Leandro e o Bruno, hein, cara. Por quê? Foi isso, filho? Não é eles que... KLB? Eu acho que isso é o Kiko Leandro e o Thiago, hein. Nossa, eu achei que você estava zoando. Não, é sério, cara. Pedro e Thiago, cara. Tudo bem que a LB grava muita música, né? A gente fala elogiando o Pedro e o Thiago como se o KLB fossem os top, né? É, então. Mas são, mas são. KLB manda muito bem, cara. Inclusive, eu assisti a live dos caras aí. Eu acho que eles são bons quando eles não cantam a música do KLB. BG's, né? Nossa. Sim, verdade, verdade. Muito bem, então. É isso, galera. WH Words Mais Ever. O que mais, Lucas? Tivemos segunda-feira. Qual foi o Metcass que a gente falou? Cara, foi sobre gramática, não foi isso? Cara, semana passada a gente errou. Sério? Sério, porque semana passada a gente falou que a gente gravou na semana. Ele não tinha sido lançado ainda, entendeu? Nossa. Por exemplo. Ele falou, a gente não falou do da Laura. Você já percebeu nisso? Nunca falamos da Laura. Não. Galera, a Laura fez um Metcass com a gente maravilhoso, cara. Esse foi um dos mais daoros que eu gravei. E ela falou, porque a Laura é canadense, então ela trouxe a perspectiva ali do Canadá e tal. E é o da semana retrasada, beleza? Porque o da semana passada a gente já falou no resumente da semana passada. Você entendeu? Não. Ó. O resumente dessa semana. O resumente, ó. O Metcass dessa semana. Segunda-feira. Foi sobre... Foi sobre o quê? Eu não sei, tá ligado? Sobre gramática. Não, não. O anterior? É. Não, esse aqui. Dessa semana. Dessa segunda. Gramática. Como que foi gramática? Homófilos, não foi? Não, esse é segunda-feira que vem. É que a gente já gravou, entendeu? Você entendeu? Então, é. Então eu não lembro. Não faço ideia. Foi sobre a nossa história. Ah. Isso. Só que a gente anunciou ele semana passada no resumente. Galera, é o seguinte. O resumente dessa história foi... Dessa história dessa semana foi sobre a nossa história. E o da semana retrasada a gente não anunciou. Foi o da Laura. Ouçam os dois. Pra você ficar inteirado. E segunda-feira agora vai ser sobre homófonos. E aí a gente vai anunciar de novo no Be My Mate da semana que vem. Cara, isso aqui é maravilhoso. Beleza. O que mais, Lucas? Terça-feira. Terça-feira a gente teve um post sobre how no sentido de quão. How no sentido de quão. Todo mundo tá acostumado com how no sentido de como, né? Por exemplo, how are you? Como você está? E como que a gente utiliza o how no sentido de quão, Lucas? Já que a gente falou de BDs, pode ser aí. How deep is your love? How deep is your love? Eu ia cantar aqui, mas eu desisti no meio do caminho. Canta, poxa. Pode cantar aí. Aproveita que você toca o microfone ainda. How, galera. O how, ele pode ser o quão. Então o Lucas deu o exemplo aí de how deep is your love. Quão profundo é o seu amor? Responde aí nos comentários. How deep is your love, mate? Quão profundo é o seu amor? Muito bem. Cara, eu tô lendo Sócrates. Eu tô lendo valores do Clóvis de Basso. Na verdade, só que ele baseia a escrita dele, toda a interpretação dele na vida de Clóvis. Na vida de Sócrates. Na vida dele mesmo. E ele, Sócrates, Sócrates era um cara... Jogador, né? Isso, exatamente. Ele era um cara muito questionador, entendeu? Muito. Ele questionava tudo. E provavelmente nessa discussão que a gente tá tendo agora, Sócrates questionaria pra você assim, por exemplo, você ama a sua família? Você ama a sua família? O que que... Então, se você fala que ama a sua família, eu suponho que você sabe o que é amor. Sim. Sim? Então me descreve o amor, porque se você souber o que é amor, eu preciso ser seu discípulo, entendeu? Caraca, tudo bem. Aí, por exemplo, você vai falar, ah, eu sinto falta da minha família. Isso é o... Aí ele fala, então sentir falta é amar? Sim, pra mim é, porque quando eu sinto falta, eu sinto que eu amo. Então quer dizer que quando você tá perto, você não ama. Nossa. Resumente. Eu acho que o amor, cara, era o que Sócrates tinha por Platão, cara. É? Porque diz a lenda que Platão nunca existiu. Foi tipo uma coisa, uma utopia do Sócrates, assim. Pode ser, pode ser. E tipo, daí vem termo platônico e tudo mais. Com o amor, né? Exatamente. Muito bem, galera. Se você sabe a história real, conhecer os caras aí pelas ruas, por favor, comenta aí, porque é interessante. A gente tá preocupado aqui, né? Muito bem. How deep is your love? A gente tem outros exemplos, né? How tall are you, Lucas? Yeah. I don't want to talk about it. All right. Então, how tall, com alto, com baixo, com... Exatamente. Porque é importante falar do how, porque a gente vai ver uma série de perguntas com o how. Então, eu não falo, por exemplo, what's your height? É que no português seria... Quase a altura, né? Quase a altura, né? Quase a altura, eu vou dizer how tall are you. Quão alto você é. Exatamente. How old are you? Isso, né? Não perguntaria ali how many years do you have? Quantos anos você tem? Como a gente fala no português. How old are you? How old are you? E aí, o quão tá aí, muito bem. Tá aí pra ajudar a nós. How do you like it? How do you like your family? How do you like... É o que você falou, né? Quão você gosta da sua família, né? Isso, porque quando eu falo do you like, ele é uma close question. Ou seja, ele é fechada. Ou eu vou responder com cinco, não. Do you like pizza? Do you like social medias? Você gosta de redes sociais? E aí, é uma close question, você responde com cinco, não. Yes, I do, no, I don't. Mas, as open questions aí, que é o caso de how do you like, ele dá margem pra que você dê uma resposta mais ampla, né? Exatamente. Você expressa opinião, adjetivos... Perfeito, muito bem. Explicação maravilhosa. Antes da gente ir pra quarta-feira, eu vou transformar esse microfone em microfone do Raul Gil, velho. Pô, aí... Sabe por quê? Você sabe por quê? Vamos aplaudir! É, só vou jogar no Instagram, cara. Muito bom, cara. Galera, esse aqui é o microfone do Silvio Santos. E, ó... Faz também, faz também. Nossa, tá acabando com a frequência do negócio. Eu tô ficando com o rinite disso aqui, cara. Eu acho. Nossa. Sério, aperta o negócio aí que deu o berrói. Aí, ó, galera, quer inovar isso que acontece. Aí, só o Raul Gil, cara, não adianta a gente querer inventar. Não adianta querer ser o cara, né? Aí, ele ficou com frequência. Aí, ó, vamos lá, vamos lá. Quarta-feira, Lucas, o que a gente teve? Deixa eu ver se parou, parou nada. Tá vendo, ó? Causamos no resumente aqui. Será que é o meu? Não, é o seu, dá uma apertada aí, pô. Aí, ó, um minuto pra solucionar o problema. Se você ia falar um minuto na deixa. No fim do mundo. Vamos lá, quarta-feira, Lucas. A gente tava falando de homophones, é um homophone também, ó, tá vendo? Exato. Galera, a diferença entre then e then. O primeiro com a, ele serve pra comparar, né? Por exemplo, the table is bigger than the chair. Né? O que foi? Nada, cara. Eu tô lembrando do... Você tá acima de time pensando que eu sou o Raul Gil. E o outro, then, seria tipo, então, ou pra dar continuidade ao assunto. E até então, no sentido de então, algo passado, ok? Tipo, eu nunca mais... Tudo bem que eu ia dar o exemplo com a Eversense. Eu nunca mais leio com ela desde então. Mas a gente tem o então, muitas vezes, como referência a algo no passado, né? Back then, por exemplo, pra algo no passado, né? Isso, exatamente. Ou então, por exemplo, take a shower, then wash your clothes. Exatamente. Ok? Muito bem. E tivemos a Cortamente, que foi maravilhosa também. Falamos sobre... Ah, eu ia falar a Raul de novo. What time do you get up? Ou seja, quando a gente acorda e depois vai trabalhar, enfim. A gente tem a nossa rotina e a gente trabalhou com adverbios de tempo, né? Adverbios de tempo, exatamente. Time expressions. Vários, vários, vários. Quem baixou o PDF após a aula tá... Galera, a gente tá liberando o material completo no grupo do Telegram, mas é só pra quem tá acompanhando a Quartamente, porque a gente libera a senha na Quartamente, enfim. E ela fica sete dias, você consegue assistir ela ainda até a próxima Quartamente. Pra quem não sabe, a Quartamente são aulas gratuitas, toda quarta-feira, nove horas da noite. E a galera tem aproveitado muito, é uma live no YouTube. E você tem ali 40 minutos de aula, top. Top, top. É o melhor material que a gente tem disponível, cara. Quinta-feira, Lucas. Quinta-feira tem alguma coisa que eu tô tentando. Expressions, eu não sei o que você quis dizer ali. Expressions. A gente colocou algumas expressions famosas ali, né? Por exemplo, I got it, I get it, I don't get it, you got me wrong, né? Você me entendeu errado. Enfim, esse foi um post que, inclusive, deu bastante atenção ali de eu dos mates, viu? A galera gostou bastante, compartilhou bastante. Porque eu falei na legenda que são expressões que a gente não precisa aprender ela morfologicamente, tim-tim por tim-tim. A gente só usa. E que são práticas, né? Exatamente. E teve o vídeo também, qual foi o vídeo, Lucas? Magic less. Que a gente acrescenta o less como sufixo para um substantivo e ele é transformado em adjetivo oposto. Exato, manda todo o sentido. Por exemplo, end é fim. Endless. Sem fim. Infinito, sem fim. Flaw, quer dizer, falha. Flawless seria algo impecável. Impecável, olha aí, tá vendo que interessante. Tá vendo. Muito bem. Sexta-feira, Lucas? Sexta-feira a gente teve... Ah, galera, se você quiser assistir esses vídeos, ele tá no YouTube, beleza? Agora, os posts estão no Instagram. Todas... Eu perco meu tempo, cara. Perco meu tempo não, eu invisto. Exato. Pra você. Com muito valor, muito carinho. Eu coloco todos os links nas descrições. Então, se você quiser qualquer foto, qualquer imagem que tá aqui, vai tá na descrição desse vídeo aqui, beleza? Vai lá, Lucas. A gente teve um post colocando as diferenças entre o speak, o tell e o say. Speak, tell, say. Eu coloquei ask, answer. Todas essas palavras, né? Porque são... Querendo ou não, qual que é a diferença ali? Eu traduzi basicamente, por exemplo, o que que é say? Dizer. Tell. Contar. Speak. Falar. Ask. Perguntar. Answer. Responder. Eu não sei se tá faltando alguma, não consigo ver essa imagem aqui agora, porque ela tá... Tá meio ruim de ver. A gente tá por trás aqui, só dá pra ver a parte da frente. Enfim. Não necessariamente ela segue essa ordem, essas regras, né? Mas vai depender do contexto de você. Cara, eu tô completamente destruído. Você consegue ver minha cara? Não, cara. Eu tô, meu. Tô com dó de você daqui. Todos os meus alunos estão falando... Meu, você tá destruído. Vai dormir um pouco. Mas é por causa da rinite. Que mais que teve sexta? Acho que foi isso, né? Ah, sábado. Aí teve ali... Tempo. Agora tem o N de unidade. É que eu coloquei um post sobre unidade de tempo, mas ele não foi sábado. Ele foi durante a semana. Eu coloquei que foi o espaço que eu achei ali. Por exemplo, today, tomorrow... Não sei se foi isso, na verdade. Foi second minute... Ah... Caramba, acabou o tempo aqui, galera. Nossa, valeu. Tchau, tchau.